Secretaria Municipal de Obras de Porto Alegre notifica prédio da cidade baixa para retirada de grades que impedem a utilização por moradores em situação de rua. Moradores da Rua da República não concordam com a colocação do obstáculo. Ato no centro da capital mobiliza a população para a necessidade de reforma política. Maternidade do Hospital de Clínicas reabriu hoje pela manhã. Boa tarde. O condomínio que instalou uma grade em frente ao número 393 da Rua da República na cidade baixa em Porto Alegre com a intenção de afastar moradores em situação de rua já foi notificado pela SMOF. A ação gerou polêmica nos últimos dias nas redes sociais. A grade preenche o espaço da marquise do prédio e já está sendo chamada de grade anti-morador de rua. Moradores próximos ao local entendem as razões dos condôminos do edifício, mas indicam outras alternativas para a solução do problema. Não foi a atitude correta. Eu acho que na verdade tem que ter uma atitude mais das autoridades de recolher essas pessoas, oferecer um tratamento médico, psicológico, porque essa solução é paliativa. Eles vão continuar dormindo aqui e eu acho que essa grade atrapalhou bastante a calçada. Eu acho que é meio exagerado e meio inútil também, porque na verdade os moradores vão continuar aqui. Não vai ser na frente daquele prédio, mas vai ser na frente do outro. Tentamos entrar em contato com moradores do condomínio Puebla. Na primeira tentativa, o morador não estava em casa. Nas outras duas, ninguém atendeu. O coordenador do setor de calçadas da Esmove reconhece o contexto social que envolve o caso, mas explica que existem leis que devem ser observadas. Segundo ele, o condomínio deveria ter apresentado um projeto à Secretaria Municipal de Urbanização e garante que a grade da forma como está não vai permanecer. O melhor nesse caso é o caminho do bom senso. A gente compreende as dificuldades criadas, mas a legislação é própria, específica e a gente sempre conta com o bom senso do morador, do condomínio, porque ninguém está aqui para criar problemas, mas a população tem o direito porque o passeio é universal. Sete meses depois de ser inaugurada, a BR-448 na região metropolitana já enfrenta problema de ocupações irregulares. Nas margens da rodovia do parque, algumas casas foram construídas em áreas desprovidas de infraestrutura. A rodovia do parque foi construída para desafogar a vizinha BR-116, que dá acesso à capital. No município de Esteio, algumas casas já foram erguidas à margem da rodovia, inaugurada no final do ano passado. Como é que está a situação de vocês aqui na margem da rodovia? Ah, está ruim, né? O cara tem que estar no inverno, para pegar uma água, para dar um banho à minha filha, eu tenho que pegar a água gelada do rio, né? Por que vocês vieram para cá? Vieram para cá que não tinham onde morar, né? Se eu não viesse para cá, eu estava na rua essa hora com a minha filha. E a prefeitura já veio aqui? Vocês já fizeram algum cadastro social? Já veio, mas mandaram fazer um cadastro, mas estão esperando até hoje. A prefeitura de Esteio informa que a área de cerca de um hectare é de propriedade particular, pertence a oito empresas da região. Chamamos eles para uma reunião agora, dia 18, às 14 horas aqui, todos receberam a convocação, né? Então, onde nós vamos notificar os proprietários, desses oito proprietários, para que eles tomem as medidas, né? De retirar aquelas pessoas no eixo, em torno da 448. Uma área que sem infraestrutura, sem saneamento, hoje não tem água, não tem luz, enfim, não tem como, né? Permanecer as pessoas nesse lugar ali, né? No município de Canoas, por onde a rodovia do parque também passa, a prefeitura afirma que está conseguindo deter as invasões, porque mantém uma equipe de monitoramento. Aqui para essa região da 448, a gente tem uma ronda específica que a gente tem desde o primeiro dia que abriu a BR, porque são vários quilômetros que a gente precisa estar cuidando de áreas, e porque também a gente entende que é necessário fazer a proteção do Parque Estadual Delta do Jacuí, que são áreas de proteção permanente e, além de tudo, são áreas inundáveis. O DENIT informou que está monitorando a área por meio do consórcio gerenciador das obras e tem notificado periodicamente os ocupantes irregulares. O departamento afirma que, após a assinatura do contrato com a vencedora da licitação para a manutenção da rodovia, as ações para coibir as invasões devem ocorrer de forma frequente. Depois de quase um mês fechada para trabalhos de reforma e de limpeza, a maternidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabriu na manhã desta quarta-feira. Durante as obras de melhoramento, 64 leitos ficaram inoperantes para a central reguladora, 44 deles de internação obstétrica e os outros 20 de UTI neonatal. Durante o período, foi realizada a limpeza dos dutos de ar-condicionado do centro obstétrico e da unidade de internação neonatal. Também foram realizadas obras e o centro obstétrico passou a contar com sete leitos que devem melhorar o atendimento às gestantes já internadas. Por mês, a maternidade realiza uma média de 325 partos e mil consultas de emergência. O serviço funciona 24 horas e é voltado às gestantes em situação de urgência a partir do quinto mês. Veja a seguir. Ato chama a população a apoiar plebiscito pela reforma política.